A crise do coronavírus causou danos de nível mundial. Surgiram novas ameaças. O equilíbrio político do mundo inclinou-se mais para o leste. Será a organização do Tratado do Atlântico Norte ainda relevante no meio desta ordem mundial em mutação? O convidado de hoje é o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que agora se junta a nós. Senhor secretário-geral, muito obrigado por estarem aqui connosco. Posso começar, antes de mais, com as notícias que vimos surgir nos últimos dias? Isto é, a confirmação de Donald Trump de que vai retirar 9 mil soldados da Alemanha. A informação foi revelada pela primeira vez no The Wall Street Journal, a 5 de junho, quando soube desta notícia pela primeira vez. Esta foi uma questão que discuti com o presidente Trump por telefone na semana passada. E nesse telefonema afirmei claramente que a presença da América do Norte, tanto das tropas norte-americanas como das canadianas na Europa, é importante para todos nós, para a Europa, mas também para a América do Norte. E, portanto, o que saúdo é o facto de termos assistido, nos últimos anos, a um aumento da presença dos Estados Unidos na Europa, com mais tropas na Polónia, liderando um grupo de combate com mais presença nos países bálticos, na região do Mar Negro e também noutros locais. Mas não lhe parece estranho que na qualidade de secretário-geral da NATO descubra para a imprensa estes cortes bastante significativos no número de tropas na Alemanha, em vez de serem formados antecipadamente ou mesmo consultados sobre o assunto? De certa forma, é um pouco insultante, não é? A questão da presença dos Estados Unidos na Europa é uma questão que discutimos há muito tempo no seio da NATO, e em particular no meu diálogo com os Estados Unidos, como nossos aliados da NATO. O que os Estados Unidos deixaram agora claro é que não foi tomada qualquer decisão final sobre como e quando essa intenção será implementada. Mas este passo não envia a melhor mensagem sobre a Aliança, pois não. E quase parece fazer parte de uma campanha em curso por parte do presidente dos Estados Unidos para tentar chegar à NATO. Não acha que a presidência de Donald Trump prejudicou a reputação da NATO e, na verdade, à Aliança? A minha mensagem é também de que a presença dos Estados Unidos na Europa não se trata apenas de proteger a Europa, mas também de proteger o poder dos Estados Unidos além da Europa. Sabemos que muitas das operações dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão e em África saem de bases norte-americanas na Europa. O comando africano dos Estados Unidos não está em África, mas sim em Estugarda, na Alemanha. Portanto, mais uma vez, agora temos de ter uma conversa sobre este assunto na NATO. E o que me interessa é manter uma presença significativa da América do Norte na Europa, porque isso é importante tanto para a Europa como para a América do Norte. Passando agora à minha introdução, há aquilo que acaba de dizer sobre o equilíbrio mutável das ameaças. É claro que a NATO foi fundada para manter a URSS sob controle. Não acha que a China represente uma ameaça militar maior em muitos aspectos? Uma ameaça maior para a Ordem Mundial Ocidental do que a Rússia? A ascensão da China está a alterar fundamentalmente o equilíbrio global do poder. A China terá, em breve, a maior economia do mundo e já tem o segundo maior orçamento de defesa. E a China está a investir fortemente em um novo armamento militar de longo alcance, mísseis que podem chegar a todos os aliados da NATO na Europa e a modernizar as suas forças nucleares. E não se trata de a NATO se deslocar para o Mar do Sul da China, mas do facto de a China se estar a aproximar de nós com sistemas de armamento que podem alcançar-nos a todos, com o aumento da presença chinesa no ciberespaço, no Ártico, em África, mas também de investir fortemente em infraestruturas na Europa e a NATO tem de responder a isso. E é extremamente importante que a América do Norte e a Europa se mantenham unidas, porque em conjunto somos metade do poderio militar e do poder económico do mundo. Assim sendo, a ascensão da China torna ainda mais importante a manutenção de laços entre a América do Norte e a Europa, laços transatlânticos. O senhor fala em não se mudar para lá, para o Mar do Sul da China, mas por que não? Como referiu, a NATO está envolvida em partes de África, no Afeganistão, e por que não enfrentar frontalmente essa ameaça, se é que se trata de uma ameaça, e deixar a NATO expandir as suas operações na Ásia Oriental? Porque a NATO é uma aliança regional, a nossa responsabilidade é proteger aquilo que chamamos o espaço do Atlântico Norte, a Europa e a América do Norte. Mas precisamos da abordagem global e precisamos de compreender plenamente as consequências da ascensão da China. É claro que alguns aliados da NATO operam no Mar do Sul da China. Os Estados Unidos da América, o Reino Unido, França é também uma nação do Pacífico. Por conseguinte, há vários aliados que operam lá. Mas penso que é bom para todos nós que não se trate de uma missão da NATO, não sob o comando da NATO, mas precisamos de adaptar a nossa presença aqui e na Europa para podermos responder de uma forma coordenada. O surto de coronavírus causou em muitos aspectos enormes prejuízos em termos de mortes e também nas economias de todo o mundo. Lembra-nos que algo como o coronavírus ou a Covid-19 poderiam ser usados como arma. Já ouvimos falar de guerras biológicas no passado. Antes de mais, não temos indicações de que o coronavírus seja feito pelo homem. Mas, como é evidente, a própria pandemia alerta-nos para o potencial perigo relacionado com a guerra biológica. E como agora investimos mais na modernização das nossas forças militares, também investimos mais na capacidade para lidar com os ataques químicos e biológicos. Estamos a fazer mais exercícios e estamos a intensificar os esforços para lidar com este tipo de crise ou de guerra. E, finalmente, não deveria ser este o momento em que a NATO se afasta e a União Europeia entra com o seu próprio exército, com a sua própria força militar, para afastar realmente estas ameaças? Congratum com os esforços comunitários em matéria de defesa, mas não podem substituir a NATO. Temos de ter presente que 80% das despesas de defesa da NATO prevêem de aliados não pertencentes à União Europeia. Portanto, saudamos mais esforços da União Europeia em matéria de defesa, mas também sabemos que quase 60% da população da NATO não vive num país da União Europeia. É evidente que a União Europeia não pode substituir a NATO, mas a NATO e a União Europeia podem complementar-se mutuamente. E saudamos mais esforços comunitários em matéria de defesa. Jens Stoltenberg, o secretário-general de NATO, thank you very much indeed for joining us here on Euronews. Much appreciated. Thank you so much for having me. Euronews Legenda Adriana Zanotto